Eu vou falar de amor, vou aproveitar Como um cantador, vou me apresentar Pra te ser sincero, posso me enrolar O que vai ser dito, não podia ensaiar É que o seu costume de ser perfeição Me faz crer que o mundo possui solução Porque é só te olhar, não esquecer que há Tanta gente aí, sem amor pra dar Pra te merecer, quero te provar Coração sincero, nunca vai falhar Que tal vir comigo, ver o que vai dar Mergulhar sem medo, se aventurar É que o seu costume de ser perfeição Me faz crer que o mundo possui solução Porque é só te olhar, pra lembrar que amar É se compreender, se deixar levar